Bom dia pra quem é de bom dia, boa noite pra quem é da boa noite, 93 pra quem é de 93, paz profunda pra quem é de paz profunda Você está em mais um Boteco dos Illuminati e hoje a gente estava vasculhando lá no meio e o pessoal andou perguntando pra gente Porque essa semana teve um caos aí de galera fazendo mentoria de quimbanda satânica pandemônica e tal E a galera está fazendo essa parada, o cara incorporou em casa um quiumba, o bicho destruiu metade da casa da pessoa E depois de muito tempo foi pedir ajuda lá pra Priscila E aí a gente falou, putz, ficou um debate assim, falou, pô, vamos falar então um pouquinho sobre responsabilidades de mentoria O que é que pode, o que é que não pode, o que é que deve e o que é que não deve se fazer Na verdade tudo pode, mas nem tudo convém Então hoje pra gente bater um papinho aí sobre como é que funciona essa parte de você instruir uma outra pessoa à distância Quais são as responsabilidades e pra quem está procurando alguém pra instrução, o que você deve buscar Pro Projeto Mayhem Rodrigo Lutarque Hoje eu vou levar um puxão de orelha porque o Robson foi meu mentor E eu acabei sendo um aluno, péssimo aluno E aí ele vai falar mal de mim para o André, que é meu mentor de bruxaria Tá começando agora Então eu estou aqui como aluno Parabéns pra mim Diretamente do Japão, Robson Belpe O Rayo, o Zé Márcio, pra quem está aqui comigo Com o Bawá, pra quem está no Brasil Com o Tchua, te ouvir na tarde, isso em outro horário Bom, André, eu já vou passar a ficha, é ruim Tá? Ele não faz as práticas E aí, então, você puxa a orelha dele pra isso aí Bom, pessoal Só pra me apresentar Se vocês não conhecem meu trabalho ainda Entra lá, robsonbell.com.br Tudo junto, Robson Bell Ou enoquiano.com.br Pelo qual eu sou o mais conhecido E vamos falar um pouquinho sobre mentorias hoje E diretamente do André Correia Tambores André Correia Saudações, seres humanos Pelo visto, o Rodrigo é batata quente Eu quero saber quem que é o próximo Abrir Mentoria Pra quem que eu vou jogar o Rodrigo na próxima live E falar sobre mentoria vai ser muito interessante Porque a gente Assumir esse papel de mentor De diversas pessoas Em diversos níveis de desenvolvimento É uma responsabilidade muito grande Porque demanda uma empatia E uma forma de observar o mundo da outra pessoa De uma maneira muito diferente Então vamos conversar sobre isso Maravilha Eu vou fazer só um comentário Que o pessoal tem muita gente que tá nos comentários E tá seguindo E não seguiu o canal ainda Então se você tá aí Faz uma pausa Aperta o sininho Segue a gente Porque tem bastante gente que tá assistindo e tal Mas nos comentários vem que o cara não tá seguindo Então isso ajuda pra caramba aqui no site Posso começar? Pode começar Mentoria, papel do aluno O que que aconteceu com o Robson Que eu pretendo não fazer com o André? Muito trabalho profano É Merece Uma sova Muito trabalho profano E aí Resultado Cadê a organização? Cadê o tempo que você deixa Para os seus estudos Como aluno? Chegou no final do ano de 2023 Eu percebi que eu não me diverti Eu só me diverti aqui no Mayhem À noite O resto do tempo eu tava trabalhando Chegou no final do ano Eu tava estressado Brigando com todo mundo O que que eu pretendo fazer diferente esse ano? Separar Levar mais leve O meu trabalho Ou seja Me estressar menos E separar mais tempo Para o que é importante pra mim Como as práticas E como As mentorias Que eu posso encher o saco do Robson Falar Posso fazer recuperação? Segunda chamada Olha a cara dele Ai ai Então Marcelo Tendo isso como base Pode começar Eu acho que o legal Por exemplo Eu vou começar falando um pouquinho do Mayhem Que a gente tem A parte da mentoria Porque a gente viu Como o André vai comentar também Que entra gente de muitos níveis diferentes Então uma das coisas que a gente propõe Lá dentro do Mayhem É que a primeira coisa que a gente precisa é Ou equalizar todo mundo Que é um jeito de fazer Ou a gente estabeleceu as aulas A gente tem as revistas E a gente tem os sabás Que são os rituais ao longo do ano Então a Prie cuida dessa parte De uma maestria assim absurda Então ela atende tipo Cada um dos caras Então eu vou e faço as aulas básicas A galera vai lá e faz Então ah putz Tem que fazer agora Visualização criativa E aí a gente deixa um monte de exercício E cada ano vai colocando mais coisa E aí a pessoa fica com uma dúvida Ela vem e me pergunta Ou pergunta pra Prie Ou pergunta no grupo E às vezes a dúvida é tão básica Que outros alunos avançados conseguem responder E aí a galera vai se alinhando Porque uma das coisas que o aluno tem que ter Que você deve ser É que ele não está competindo com os outros alunos Não tem gente que vai lá fazer um ritual agora Lamas por exemplo Tem gente que já está no terceiro ano No quarto ano fazendo Então a galera do primeiro ano Eles tem lá Primeiro ano Você vai fazer isso Você vai fazer aquilo Você vai fazer tal instrumento mágico Você vai fazer essa parada E isso daqui Ah quem já fez o primeiro ano Já tem sei lá A daga ou a taça Ou o que quer que seja Então ele vai tentar fazer um outro instrumento Ou de repente ele fala Putz essa taça está boa Mas eu vou querer uma outra Aí ele vai melhorar o que ele já tem Se o cara já está no terceiro ano Ele já tem uma outra taça mais chance Um outro instrumento mais chance Ele já fez três vezes Ele já tem o espelho Sei lá eu Aí ele vai fazer uma outra coisa Que é mais complexa Então o que não dá para o aluno Querer fazer É abraçar o mundo com tudo E chegar Pô É o meu primeiro ritual Eu vou fazer Tipo nível máximo Não dá Você tem que entender É que ocultismo É um negócio Para um tempo grande Da vida É para sempre Teoricamente Se você quer ser mago Você não tem que desligar Você vai ser bruxo Você vai ser um Um mago De grimório Você vai trabalhar com isso Para o resto da sua vida Você vai para Uma casa espiritual Não é assim Ah eu vou ficar um ano E vou sair Então isso é uma coisa legal Que a gente faz Alguém quer comentar um pouquinho Robson Nesse ponto Antes deles comentarem Eu posso falar um pouco Da parte da educação Porque o que você está falando Eu só conseguia pensar Numa coisa Diário de classe Primeira coisa Que o professor Tem que saber Monta o seu diário de classe Com todos os seus alunos E diário Tem que ser feito diariamente E a primeira coisa Que o professor vai fazer É o diagnóstico Estabelecer Onde cada aluno está Como não é uma sala de aula Onde você vai dar Uma palestra Uma aula Para todo mundo O trabalho do professor Ele se parece mais Com o trabalho Do professor particular E o trabalho do professor particular Ele é mais assertivo Porque você fez o diagnóstico Ali Você estabeleceu Onde cada aluno está Da sua classe E você vai fazer um trabalho Assertivo em cada um Ah, esse aqui está um pouco mais avançado Eu vou passar algumas coisas E esse trabalho De planejamento De diagnóstico É o trabalho De um professor Que tem que ser feito Diariamente Regularmente E pelo que eu vejo Nas mentorias Não são classes Muito grandes Mas O trabalho Pode ser tão grande Quanto Você quiser O Robson até Levantou o olho Assim Ele devia estar Com umas classes gigantes André A gente tem umas classes Bastante Se eu não me engano Deve ter umas 120 pessoas Mas A questão é que Cada pessoa Ela vai fazendo No seu próprio tempo Então não é que todo mundo Vai encher o saco Todo dia Mas você fala assim Cara, faz visualização Você vai fazer Pelo menos uma semana Duas Não adianta você vir No dia 2 E falar Não consigo fazer Claro que não Mas se você Entendeu o feedback Por isso O diário de classe Você tem que Passar a atividade Tem que buscar O feedback E aí você sabe Até aonde Ele está caminhando Senão você perde É A Priscila Costuma usar o Telegram Que aí o cara Manda a dúvida Para ela E ela já Daquele Na conversa Que ela tem Com cada um Ela já sabe Em que ponto Cada um está Porque aí A minha parte Na verdade É mais a área De fazer a revista Hermetismo Juntar as matérias Ver o podcast E achar a gente Interessante E ela cuida Muito mais Dessa parte Com o Tarot Com o acompanhamento Individual De cada um André Cara É muito legal Ver o ponto De vista De um Professor Onde já Olha para o curso Já Com a sua estrutura Toda montada Com Aquela Com todo o conteúdo Que você recebe De repente Do MEC Que você tem que Apresentar Para a classe Naquele Naquele momento Eu vejo a mentoria De uma forma Um pouquinho Diferente De um curso Até porque Apesar de eu ter Uma estrutura Montada Eu tenho uma história A ser contada Nessa mentoria Por isso que Por exemplo Na minha mentoria É uma mentoria Introdutória Ao paganismo E a bruxaria Por ser Introdutória Eu vou falar Do básico Né Mas eu tenho Pessoas ali Que já Já fizeram Um curso Com outras pessoas Tem vivências Já passaram Por Iniciações E eu tenho Uma pessoa Que leu Que me mandou Mensagem Perguntando Por qual livro Você acha Que eu devo começar Então eu vou pegar Desde uma pessoa Que já tem Uma base Até uma que não tem O diagnóstico Que você falou Né Mas eu quero Ouvir O que que traz Cada um Para aquele A minha turma São 15 pessoas Só O porquê Que eu quis fazer Com 15 pessoas Eu sei que É possível Fazer com muito mais Mas porquê Que eu quis fazer Com 15 Porque eu quero Ouvir o que Cada um tem Para falar Eu quero ver Todo mundo Trocando ideia E falando Ouvindo a experiência Do outro E eu quero Conseguir responder Ao vivo Ali na troca O que cada um Tem para complementar É óbvio Que essa troca Acontece também No dia a dia No grupo de WhatsApp Né Isso vai acontecer Isso vai se desenvolver Inclusive já está acontecendo Né O Rodrigo está no grupo Ele está vendo A gente já está Trocando figurinha ali Mas Às vezes Não dá para você Fazer um planejamento E impor Essa Essa equalização Que o Marcelo Está falando Ela acontece Ela acontece De uma forma Natural Né Os mais novos Vão puxar um pouquinho Para que os outros Pensem Não Ah Eu vou pensar Sobre a iniciação Eu estou há 30 anos Na bruxaria Às vezes eu pego Um livro básico Eu falo Cara Hoje em dia Eu já penso Esse ponto De uma forma Diferente Então eu tenho Que revisar Desde o básico Pensar isso De uma forma Muito mais esmiuçada Na hora de apresentar Para alguém Que está começando Porque para mim Já é automático Para aquela pessoa Não Para uma pessoa Que já tem mais experiência É como eu venho falando Você quer começar A estudar a bruxaria Ou pensar a bruxaria De uma forma diferente Porque A gente entra Num A gente entra Num Num Automatismo De pensar as coisas Quando a gente está Há muito tempo E às vezes a provocação Ela é necessária E como são muitas pessoas Pensando ao mesmo tempo Esse roteiro Ele tem que ser flexível Numa mentoria Você tem um caminho Para trilhar Mas você sabe Que você vai ter que fazer Algumas curvas ali Para ir Trazendo todo mundo Você vai ter que ir Pastoreando As ovelhas ali Para trazer Para o grupo Né E E está disposto A enfrentar A dificuldade De cada um E a responsabilidade Sobre isso É Pode falar Você está descrevendo Uma sala de aula Sim Seja ela É O trabalho Do professor Particular Seja ela Numa sala De aula Com 35 Ou 45 Alunos Ou Uma palestra Como nas grandes universidades Americanas Que você tem Para 200 pessoas É Cada um Vai trabalhar De um jeito Cada um Vai evoluir De um jeito O trabalho Do professor Ele é bem complexo Por causa disso Quando você tem Turmas menores Você consegue Trabalhar melhor Quando você tem Turmas grandes Você separar Em grupos Ah, esse grupo Está mais avançado Você vai fazer Um planejamento Geral Para esse grupo Um outro Planejamento Geral Para um grupo Que está Mais atrasado Você vai propor Diversas dinâmicas Ali Às vezes O grupo mais avançado Ajudando o grupo Que está menos avançado Para ter uma troca E isso vai depender Do professor Do planejamento Do professor Planejamento É tudo Se você não entrar Com planejamento Na sala de aula Estou falando de sala de aula Você não vai ter Domínio De classe Nada vai andar Por mais que você saiba Sabe o que é interessante? Quando a gente pensa Em mais avançado Ou menos avançado Do ponto de vista Da bruxaria Por exemplo É É que eu vejo Que assim Cada pessoa Ela tem que estar No lugar onde ela está Não existe uma Alfabetização Em bruxaria Né Então assim Talvez Uma pessoa Que está começando hoje Ela não vai alcançar Uma pessoa Que já está Há 15 anos fazendo Porque ela tem que estar No lugar onde ela está Ela só vai conseguir chegar Na pessoa que está Há 15 anos Quando ela estiver Com 15 anos De prática Ela pode ter Muita teoria Mas a prática Ela só vem Com 15 anos De prática Né Então assim Não adianta a gente Tentar correr Uma mentoria De bruxaria É acolher A demanda Daquela pessoa E ajudar ela A pensar Sobre aquilo Né Para que ela consiga Eu acho que É a maior diferença Da parte mágica Para Desculpa De ter interrompido Para a parte Do Rodrigo Por exemplo Porque no final do ano Os alunos tem que fazer Uma prova Ter um mínimo E depois fazer Um vestibular E isso na verdade Não acontece na mágia Na bruxaria O cara vai querer Alguma coisa E no Mayhem Menos ainda Porque o cara pode querer Ir para Umbanda Ir para Kimbanda Ir para Budismo E para qualquer coisa A gente vai instruindo O cara para ele ter Uma base de tudo E aí lá no Mayhem É comum a galera Querer Tanto que a galera Do Mayhem Que vai Pegar a mentoria Com o Robson Pegar a mentoria Com o André Com o Tiago Porque a galera Se descobre lá dentro Isso que você falou É fantástico André E eu vim Com um espírito Muito discordiano Hoje Pelo visto E eu vim Para discordar De todos os três Então vamos lá Para as pedradas Como eu vejo A mentoria Eu vou entrar Eu vou entrar por aqui Porque eu acho Que é Um bom ponto Eu não vejo a mentoria Como um curso Com começo Meio E fim Para mim Uma coisa que tem Começo Meio Fim Não é uma mentoria É um curso Então Não existe começo Não existe final Nesse caminho Você entra Da maneira Com que você está E sempre vai ser Dessa forma E o teu mentor Vai ter o pequeno trabalho De olhar para você E falar Ok Eu preciso ensinar Tais coisas Para essa pessoa Mas algumas Elas já sabem Provavelmente De forma Diferente Do que eu vou ensinar Porque a minha visão Sobre aquelas questões São diferentes Muito provavelmente De um aluno Então Roteirizar De uma maneira Clássica Vamos dizer assim Esse conteúdo Como um todo Talvez seria papel De uma ordem Não Talvez De um professor De ocultismo Prático Que é a minha área Porque O ocultismo Prático Ele não Igual O Marcelo falou Ah, não tem vestibular Bom Na minha área Tem Vai chamar um demônio Sem estar Devidamente preparado É o Vestibular Igual Você mencionou Hoje no começo Da live Né, Marcelo Sobre o cara Que foi invocar Um Exu Baixou um Que um Destruiu a casa Inteira Ele Ele pulou No vestibular Exatamente O cara Reprovou ali Fácil Ele reprovou Fácil Só um comentário Rápido Robson O O que você Está descrevendo É a educação Antes Dela Ser Institucionalizada Começar Na Idade Média Idade Renascença E etc Você está falando Da educação Como era feita Na antiguidade Clássica Como Os grandes Filósofos Ensinavam Eles Não tinham Um curso Você tinha Uma mentoria Com Pitágoras Exato Minha forma de visão É sentar com os caras E conversar De maneira aberta E deixar Vamos dizer assim Eu entro no meio Formo um círculo A minha volta E falo Quem quiser Entra aí Vamos trocar E É aquela coisa Cinco minutos Sem perder Amizade E vai ser Pancadaria Igual o Mayhem adora Né E eu vou pegar O cara E vou Pegar o argumento Dele E vou Destroçar Em cima dele E se ele não for Coerente Ele vai ter que Se renovar E se eu não for Coerente Eu também vou ter Que me renovar Porque eu vou Me confrontar Com outra pessoa Sem essa Dinâmica Engessada Então a minha visão De mentoria É sempre essa Minhas aulas de mentoria Elas costumam ter Muita gente Por exemplo Quarenta Cinquenta pessoas E pra mim Tá tudo bem Como eu já vim De uma área Onde Era dessa maneira Eu praticava Kung Fu Eu ensinava Kung Fu E no Kung Fu A gente não tem muito Esse lance De tipo assim Ah o professor Não tá exposto Você sempre tá exposto Você tá no tatame Você sempre tá exposto Você sempre tem que estar Em prontidão E ali também Na mentoria de magia É a mesma coisa Então os alunos Às vezes Ficam até com medo De perguntar Porque eu vou perguntar O Robson vai me dar Uma porrada Mas se você não Entrou na mentoria Pra tomar porrada De mim E pra não ser Moído Pelos meus argumentos E aprender com isso Você tá fazendo o que Na minha mentoria Né Então tipo assim É importantíssimo Que o O aluno Ele aprenda Não da maneira Igual Essa maneira Educada Moderna É ótima Pra formar Trabalhadores A educação Que eu conheci Dentro da magia Ela é fundamentada Nas sete artes liberais É um modelo Um pouquinho Anterior Ao modelo atual E que Se pautava Nessa ideia De um mentor E o mentor Também Não tem a visão Como um professor Professor É ótimo É uma coisa O mentor É um cara Que você Daqui 30 anos Vai chegar no cara E vai falar Olha Eu preciso De um conselho Tá acontecendo Isso 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 Lembra Que você me ensinou A fazer isso Lembro Então Agora eu preciso De uma ajuda Então acho que ser O papel do mentor É esse É ser o cara Que tipo assim A âncora Dessa pessoa E eu acho isso Importantíssimo Ter esse papel Então qualquer aluno Meu que já foi Meu aluno Em mentoria Em curso não É outra conversa Agora Em mentoria Eu acredito ser Fundamental O fato de que Eu assumo um vínculo Com a pessoa Como mentor dela Tipo assim Eu aceito você ser Um mentor A partir do momento Que você aceita Ser meu mentorado E a outra coisa Abuso Eu vou deixar Essa pauta na mesa Porque Aonde Está Até onde Há o poder De ser um mentor E o que é abuso Em ensino Principalmente De magia E aí Essa bola Eu vou tacar Logo na cara Do Marcelo Porque Vai ser feia E Tem umas mãozinhas Levantadas Então Assim Diário de classe Maravilhoso Eu não tenho Esse sistema Inclusive É uma coisa Que eu pretendo Até Tentar implementar Por quê? Porque meu método É olhar Para as pessoas E falar Hoje temos isso Para digerir Vamos Digerir isso E trabalhar Com todo mundo A mesma coisa Nesse sistema Como o Rodrigo falou Socrático Né? Mas o cara Está pegando A sua mentoria Ele quer Fazer uma evocação De um anjo E quer conversar Com o anjo Então é tipo O cara vai Numa mentoria De box E vai falar assim Eu quero E lutar Com o Joe Joe E um dia Ele vai subir No ring E pau Então você Precisa preparar Ele de uma Forma diferente De como o André Vai preparar Ou de como O pessoal do Meire Vai preparar Ou até ficou Faltando O Paulo Jacobina Hoje Inclusive Ele estava Dando aula Lá na Fra Ele não Conseguiu Vim Mas ele tem O pedra de afiar É um outro método Ele vai te ensinar A pensar Que também Faz parte Dessa mentoria Mas aí É meio que Uma ordem Estruturada Com começo Meio e fim André Qual que é o Objetivo final De uma mentoria De bruxaria No caso Da jornada Que é uma Introdutória É ajudar a pessoa A pensar O que é bruxaria Porque A bruxaria Ela é diferente De uma magia Grimorial De uma magia Ceremonial Ela é absurda Eu escrevi um texto Hoje sobre isso Eu postei lá No meu Instagram Sobre isso Hoje A bruxaria Ela é Tão plural Tão plural Que Eu gosto Tem um autor Que escreve Sobre xamanismo Que O livro dele Sobre xamanismo Ele começa falando O xamanismo Não existe E Eu penso A bruxaria De uma forma Muito semelhante Porque assim O título Bruxaria Foi Foi gravado Na sociedade Pagã De uma forma Muito impositória E ela só foi Só se tornou Uma camisa A ser Vestida com orgulho Nos anos 50 Quando a bruxaria Foi descriminalizada E algumas pessoas Falaram Não Nós somos Os verdadeiros bruxos Então a bruxaria Com orgulho É coisa muito recente A mentoria De bruxaria É você pegar Desde lá Do primórdio O que que é O paganismo É entender Que paganismo Não é Simplesmente Ser o oposto Do cristão É aquele negócio Do viver No campo Qual é a cultura Das pessoas Do campo O que que é O folclore Daquelas pessoas Folclore mesmo Os contos populares Daquela pessoa Do viver em contato Com a natureza E como que aquilo Se torna espiritualidade E o porquê Que aquilo depois É chamado de bruxaria E o que que se encaixa Dentro desse contexto Assim como o xamã Que lá da Sibéria Um dia recebeu O nome de xamã E aquela estrutura Foi pro mundo inteiro O que que aconteceu Na Europa Que eles chamaram De bruxaria E depois Isso daí Acabou se enquadrando Dentro de vários contextos É aprender A pensar em bruxaria Muito além Do que tá no livro Porque o livro Às vezes conta De um recorte Ou a parte histórica Ela é muito ampla E ela discorda De vários autores Ela não chega Numa conclusão Como você pega Sei lá Vários antropólogos Eles não chegam Em conclusão Ou eles se apontam Às vezes trocam Tiro ali Porque um discorda Do outro Então como que você Pensa a bruxaria Por conta própria Né Isso é a parte divertida Do que eu acredito Ser uma mentoria Né Por isso que esse estímulo Por isso que Assim Eu concordo Que o Robson Tem a estrutura dele Porque o sistema dele É muito diferente Do meu Né A bruxaria Ela nunca Ela sempre foi ensinada De uma pessoa Pra uma pessoa Ou de uma pessoa Pra três, quatro Era dentro de um sistema De cultura De família De clã Né Nunca foram vários alunos Eram sempre poucos Pode falar Robson Eu acho interessante isso Porque Quando era um sistema Familiar e grupal Todos os mesmos símbolos Estavam inseridos Para as mesmas pessoas Então era uma comunicação Muito fácil Hoje é mais difícil isso Sim Então Exatamente por esse motivo Que a minha escolha É estar com 15 pessoas Pra tentar mimetizar Ou se assemelhar De alguma forma O acompanhamento Do desenvolvimento Dessas pessoas Né Porque eu quero Eu quero que elas Vivenciem Alguma coisa Da forma Que eu aprendi Por isso que Desde o começo Eu falo Eu vou transmitir O que eu sei Eu não posso transmitir O que o outro sabe Eu posso falar O que está escrito No livro Se eu não sei Aquilo Vamos pensar juntos Mas assim A minha mentoria Vai falar sobre A minha experiência Baseado em tudo Que eu estudei Nesses 30 anos E eu quero Que essas pessoas Passem por essas Experiências Por conta própria Eu não quero Chegar pra ela E falar assim Eu senti isso Vai ser legal pra você Não Vai lá e sente Vai lá e tenta E depois você vem aqui E me conta O que você sentiu E depois vamos discutir Isso daí Né E eu quero ver Como que cada um Sentiu de forma diferente Porque cada um Vem de uma história De vida diferente De uma família diferente Eu tenho certeza absoluta Que em algum momento Alguém vai trazer Uma estrutura cristã E o outro vai trazer Uma estrutura Totalmente oposta E eu quero ver Os dois conversando Sobre isso E por que que isso Precisa ser conflituoso Não precisa Você segue num caminho E você segue Noutro caminho Ainda bem A bruxaria Não é glimorial Né Então a gente tem Ainda bem A gente tem essa liberdade Né O paganismo É exatamente sobre isso Sobre o como Que você entende A sua própria cultura Você entende A própria identidade E o como Que você coloca Essa identidade A sua história Para trabalhar Junto com você E não contra você Né Eu não tenho que Comprar a verdade Alheia E falar assim Não beleza Eu vou trabalhar Sem ofensas Por favor Não entenda Não entenda dessa forma Eu não vou comprar A verdade alheia E falar assim Agora eu vou trabalhar Dessa maneira E vou excluir Parte do que eu creio Que é o que algumas Religiões dentro Da bruxaria faz Né Eu quero que você sinta E que você desenvolva A partir daí E se você quiser Uma estrutura Baseado na sua crença Você procura Uma estrutura Que te atenda E não o contrário Né Senão você vai querer Colocar uma casa De 100 metros quadrados Num terreno de 80 E não cabe Né Então assim Primeiro saiba O tamanho do seu terreno E depois você compra A sua casa Eu acho que isso Faz mais sentido Aqui dentro É Posso trazer Uma questão aqui Para Para os Mentores Marcelo André E Robson Claro Já tem algum Tempo Que eu li um artigo Sobre educação Então Eu não vou lembrar Dos detalhes Mas era Uma doutoranda Falando Da impressão Que ela tinha Dos alunos brasileiros Indo para as universidades Americanas E aí Ela coloca A seguinte questão A tradição Da educação brasileira Criou estudantes Que precisam Que precisam Ser guiados Eles são Alunos No sentido Da palavra Alunos Sem luz E você vai Guiá-lo Para a luz Você pega ele Com as duas mãos E vai guiando Então Existe uma certa Dependência Do aluno Do sem luz Com aquele O portador Da luz Do conhecimento Professor Maravilhoso Etc Que está sempre Vomitando conhecimento Na cabeça Dos alunos E Aquela dependência Eu vou fazer o que? Eu vou escrever o que? Isso é para escrever? Então Existe Essa certa Dependência Que ela notou Prejudicial No Quando o aluno Estava nos Estados Unidos Porque Nos Estados Unidos Não é assim Você que se vira Você estuda Você chega lá Naquela Um auditório Tem Trezentas pessoas O professor Dá uma palestra De uma hora Ele Vai embora Fala Me entregue trabalho De tal Vai ter prova De tal Você que se vira Você que corra atrás Você que tem que ser Independente Então Como que Vocês O que vocês acham Dessa questão Dos alunos Dessa dependência Dos alunos Criada pelo Sistema educacional Brasileiro Que formou Essa cultura Brasileira De ser aluno Desse jeito Dessa dependência Que tem Do professor Eu acho que o pessoal Traz mesmo Eu lembro Talvez eu achei Sei de qual artigo Você estava falando Eu achei super interessante Na época Porque ele falava Que aqui no Brasil Você tem escola Aí tipo Os alunos Ficam na classe E aí toca o sinal Vai 50 minutos De aula 10 minutos De intervalo Que fica uma zorra Aí nesse minuto O professor Anda de uma sala Para outra E eles que Caminham E aí nos Estados E aí nos Estados Unidos Qualquer seriado Americano Você vai ver isso O professor Fica na sala dele Então o professor De história Ele tem a sala Do professor De história Que ele tem Todo o material Que fica nas paredes Nas carteiras É uma sala Preparada Onde o professor De história Fica na sala De história E aí na hora Que toca a aula Os alunos Vão embora E eles tem 10 minutos Para chegar Na outra sala E aí fica aqueles Dramas de corredor De seriado americano E tal Mas é uma responsabilidade É o aluno Que tem que saber Onde é que ele vai Qual é a aula Que tem que ter E onde é que ele tem que estar Até tocar o sinal E ele se fuder Se ele ficar no corredor Porra Eu acho que só isso Já muda Completamente O paradigma Entre esse estudo americano E o brasileiro Só o fato do cara Ter que ficar mais esperto De manhã Para saber Para onde é que ele tem que ir E tal Mas E em outros motivos Eu acho que o professor Ainda está mais bem preparado Cara A quantidade de exemplos E aí os alunos Eles tinham aqueles Armarinhos Lá Que eles guardam as coisas Para não ficar também Carregando um milhão de livros Então era um processo Que eu achei tão inteligente Eu falei Putz Por que isso não é feito Aqui no Brasil Ter ajudado tanto E talvez o pessoal Arraste isso um pouquinho Para a magia Que a gente percebe Às vezes no meio Que o pessoal Fica querendo que a gente Fale o que a pessoa Quer fazer Tipo Agora vocês vão ter que fazer Isso aqui no ritual E dar o ritual Mastigadinho E tal Ao invés da pessoa Ler ter a iniciativa E aí depois a gente Tirar as dúvidas Fala Robson Vou abordar uma questão Uma pergunta Que é extremamente Irritante para mim E eu vou dizer É um toque meu Tá Isso É quando o cara Vem para mim e fala Robson Eu posso fazer tal coisa Não Se você está perguntando Para mim É porque você não sabe Fazer aquilo Mas a realidade é Sim O ritual é seu Faz do jeito que você quiser Se você quiser fazer Não sei o que Faça Experimente Magia é um Magia é um processo Experimental E absoluto E as pessoas ficam Ah eu posso Fazer tal coisa Ah faz sentido isso Cara Experimenta Muitas das vezes Eu fui instruído Pelo meu pai Na minha casa E muitas vezes Eu olhava para o meu pai Pai eu quero fazer tal coisa Ele faça Mas você não falou Que vai dar ruim Ele falou Mas eu Deu ruim para mim E para você Como você está pensando Em fazer Eu não sei nem Como você está pensando Em fazer E você vem perguntar Para mim Se pode ou não É a sua vida Experimente A questão aqui é Faz sentido Não faz sentido Você estudou Sobre isso Que você está querendo fazer Sabe Então Uma pergunta Que Coloca essa questão Que o Marcelo Estava mencionando Da responsabilidade Do aluno Sobre o próprio aprendizado É justamente isso Cara Para de perguntar Para alguém Se você pode fazer Algo ou não A gente não está aqui Para cercear O seu ritual A gente não está aqui Para te ensinar Para de pedir Para o seu mentor Para o seu professor Se você pode fazer Determinada coisa Não Faça Pergunte menos Haja mais Experimente mais Magia Tem muito um que Alquímico Onde você vai ter Que explodir Um laboratório Uma vez ou outra Para entender Que tipo assim Isso dá certo Isso não dá Claro Existem níveis De você fazer merda Mas Cara Para de perguntar Tanto E se você já estudou Sobre o assunto E acha que dá certo Mete a cara Pode dar certo Pode não dar E o mentor Está ali também Para apagar o incêndio Quando algo Não der muito certo O papel do mentor É também olhar para você E falar Por que você fez isso Imbecil? Ah, é porque E não sei o que Você falou Que podia experimentar Eu falei Com bom senso Você estudou Sobre o que você está fazendo Ah, não Não estudei muito Então Né Agora Ah, não Eu estudei, cara E estava assim Assado Que não sei o que Ah, mas você Analisou por esse aspecto aqui Porque pensar magia É tão importante Quanto estudar magia E isso que o André Falou Sobre pensar bruxaria Cara, é fundamental Ainda para nós Que somos grimoriais E compramos Crença alheia E Quando você compra Uma crença alheia Você tem uma responsabilidade a mais Entender a porcaria Do contexto Histórico Filosófico Cultural Aonde a porcaria Do livro Que você está Tentando praticar Foi escrito Então Se você não compra O pacote completo Você está comprando o quê? Isso é algo fundamental De entender Quando a gente pega Faz a tradução de grimório Por exemplo E a gente faz a tradução A gente está entregando Para a pessoa Uma coisa Mas quando a gente Vai ensinar O mesmo grimório No curso É diferente Por quê? Porque a primeira coisa Que a gente tem que dar Para a pessoa É o contexto Onde aquilo se aplica E por que se aplica Desculpa se eu me alonguei Pessoal Manda ver aí Cara É muito legal Pensar E assim Ouvir uma pessoa Que estuda De um ponto de vista Grimorial E que compra A Que compra A verdade alheia Porque O O Revelato Perguntou aqui Se Paganismo E Magia do Cal São a mesma coisa E Às vezes Por não ter Um grimório Por não ter Uma bíblia Por não ter Um livro De Condução As pessoas Acreditam Que o paganismo E a bruxaria Podem ser Qualquer coisa Acho que Aí é o oposto Do Robson Quando o Robson Fala Tipo Cara Se você compra A verdade do outro Compre a verdade toda Vá ler tudo Isso é do caramba Você ter Essa conduta É do caramba Eu queria que a bruxaria Tivesse isso Mas a bruxaria Ela surge Da vivência De cada Grupo Dentro de cada local Assim como Por exemplo O pessoal do Piauí Lá da Vila Pagã Pegou a cultura local E estruturou Todo um paganismo Baseado naquilo Que eles vivem Naquela terra Eu acho isso Fantástico A gente importa A gente compra Também a verdade alheia A bruxaria Praticada no Brasil É cultuando Deuses da Europa A gente compra Uma verdade Inspirada Em algum lugar Só que a gente Não tem livros Quernunas Por exemplo Não tem nem mitologia Vai Robson Educação É ser catequizado Em algum nível Essa é uma questão Você ser educado É passar por um processo De catequização Onde vai ser imputado A você Determinadas crenças Por exemplo A crença na ciência É uma crença Ainda que seja Ainda que seja Uma crença assertiva Muitas vezes É uma crença Educação É uma violação Da ignorância alheia Sempre O processo educativo É Quando eu coloco Sobre o não comprar A crença alheia Eu estou falando Principalmente Sobre você entender A sua própria crença Antes de simplesmente Replicar sem questionar É nesse sentido Como eu falei Ali no chat A bruxaria É muita coisa Mas ela não é Qualquer coisa Porque ela tem Regras Ela tem uma estrutura Ela surge em algum lugar E ela tem um padrão De comportamento Eu não vou criar Desculpa a expressão Eu não vou tirar do cu Uma coisa aqui E vou falar Isso daqui é bruxaria Então assim Existe uma história Pregressa Existe uma mitologia Passada Existe uma história Dos meus antepassados E não estou falando Dos meus antepassados Consanguíneos Por mais que se você Levantar a árvore genealógica Em algum momento Vai chegar O que eu estou falando É que assim As práticas Elas já existiam Muito antes de eu existir Então eu vou Estudar aquelas práticas Eu vou ver Onde eu me identifico Eu vou ver Como que aquilo me atende E eu estou falando Do meu ponto de vista Existem Centenas de pessoas Que vão discordar E vão sentar Porrada No que eu estou falando Porque elas são Mais tradicionais E tudo bem E tudo bem Né Mas eu preciso Identificar o que eu sinto Para me conectar Com o passado Senão eu sou somente Uma pessoa Inventando coisas aqui E a bruxaria Não é invenção De coisas É identificar Quem eu sou E conectar isso Com o que já foi E aí eu tenho Uma referência E isso é interessante Eu ia pedir Para o Rodrigo Comentar um pouquinho Desse processo De ensinar É uma doutrinação Porque na escola Tipo A gente está ensinando Matemática Então o cara aprende Que aquela cruzinha É mais Se eu puser Um dois Aquele símbolo E o outro dois Tem que dar quatro Não pode Tipo Dar zero Porque aí é menos É um outro símbolo Então quando a gente Está trabalhando assim Pelo menos cabala Astrologia e tal Você tem que ver Que tal símbolo Vai significar tal coisa Senão a gente Começa a falar Linguagens Completamente diferentes Ainda assim Quando a gente Entra em tarot Às vezes É o cara Da escola francesa Aí vem outro Que vem do Geomebes Aí outro Pega a cabala Judaica Então começa A dar uma Encrespada Nesse sentido Aí nesse ponto Do grimório Eu acho que O Robson Precisa falar A mesma linguagem O cara tem que saber Que a invocação É tal O símbolo é tal O planetário é tal E a chave é tal Você tem aquele Processo da chave Enquanto que Na bruxaria Eu acho que Pelo que a gente Trabalha muito No Meiren Ele é um pouco Mais aberto Porque a pessoa Ela vai entrar Com talvez Menos bagagem Eu acho que Se você ficar Sei lá 20 anos Numa bruxaria Ou num grimorial Fazendo uma coisa De determinado jeito Se você De repente Parar de ver o tarot Daquele jeito E começar a estudar O tarot Do Moeb Você vai ter Uma dificuldade Para aprender Um novo método Ao passo De que Se você começar Mais aberto Fica mais fácil De você entender Os múltiplos métodos E como é que Eles vão se comportar Eu sei que eu tenho Um exemplo Que é a Prida Que as vezes O pessoal vai fazer O ritual De roda do ano E tem gente Que fala Pô, eu trabalho Com Deus Nórdico E fala Beleza Os equivalentes São esses Esse, esse E esse Aí tem gente Que é da bruxaria E fala Ah, eu vou trabalhar Com Deus E a deusa Beleza Ah não Eu prefiro Trabalhar Com as evocações De anjos Ah, beleza Você vai usar Essas esferas Mas aí Cada um desses Rituais Eles meio que Se conversam No final A egrégora Inteira Da galera Que tá fazendo O mesmo ritual Fica um negócio Absurdo O cara faz Um pedido Alguma coisa De prosperidade E o treco Acontece rápido Porque você tem Sei lá Eu Trezentos Quatrocentas Pessoas No ritual Do Mayhem Fazendo A mesma essência Do ritual No mesmo dia No mesmo horário Cada um Na sua casa Né Eu vou passar Pra André E depois Eu só falo Da última coisa Que é importante A gente falar Das reverberações Né E também Tem aquele caso Do cara Que vai dar Aventoria Começa a dar Bosta Dos alunos E aí Isso tudo Vai pra bunda De quem Dos Professores Né Então Pode falar Onde o Gandestrup Que foi descoberto Na Dinamarca Tem na França Tem o Pachupate Que vem da Índia Né Então assim As manifestações São absurdamente Plurais Você tem O Kernunos O Icano Né Que é o consorte Da deusa Na tradição celta Ele nem Ele nem tem Uma parceira Ele nem está Relacionado A sexualidade Ele está Relacionado A prosperidade A fertilidade Mas não A sexualidade Então assim Se dentro Do próprio Paganismo E da própria Bruxaria Existe uma Pluralidade Absurda Como que a gente Consegue Às vezes Organizar Essa crença E uniformizar Não é possível Dentro do Paganismo Né Porque cada um Busca uma referência De um lugar Diferente E Pensar isso É interessante Por isso que eu falo Assim O que que você sente Com quem que você Se identifica Às vezes São só nomes Diferentes Para a mesma figura Né A bruxaria Ela tem uma dificuldade Muito grande Nesse sentido Por um lado Bom Não existe um Vaticano Por um lado Ruim Né Não tem referência E qualquer coisa Pode ser criada E jogada Como verdade Absoluta É E no caso Dos Grimórios Tem um Vaticano Que são os livros Mas também Se você quiser Fazer diferente Você faz Mas se de repente O demônio vier Fuder a sua vida Também Problema seu É E eu Acho que a gente Já está chegando Quase no finalzinho Aí entra aquela frase Aí entra aquela frase Mal compreendida Né Marcelo Faz o que tu queres Faz o que tu queres E eu vou falar O último levantamento Que seria A responsabilidade Da galera Que está dando A mentoria Porque você vê Às vezes Aí nos Youtubers As bruxinhas Louquinhas Tarola Não sei o que Que pega 20 mil 50 mil Seguidores Não sei o que Lá E daí Depois A pessoa Fica um tempo E depois Desaparece Aí você vai olhar E o cara Está fodido Assim Porque uma vez Você se torna Responsável Era o Exupery Falava Tu te tornas Eternamente Responsável Por aquilo Que tu cativas Significa que Seu aluno Está fazendo Uma coisa Que você Está instruindo E aquilo Que ele está fazendo For dar uma merda Mesmo porque O cara está fazendo Mesmo se você Não mandou ele fazer A hora que der Uma zica Isso vai Para o rabo Da egrégora E também Para o rabo Do professor Isso eu estou Aprendendo E me preparando De diversas formas Quando eu comecei O Robson me ajudou muito Inclusive A pensar A mentoria O Robson me incentiva Muito no desenvolvimento De alguns trabalhos Que eu tenho feito Desde o livro O site Me ajudou A mentoria Tem me ajudado Bastante E a gente Falou sobre isso Você é o responsável Pela energia Que você vai Movimentar ali dentro Então Esteja com Primeiro Esteja com Com a sua proteção Bem erguida Esteja bem estruturado Para isso E saiba Com quem você Está trabalhando Porque qualquer Bucha Que acontecer Ali dentro Você vai ser O responsável E a gente Tem que pensar Em duas coisas Primeiro Eu sou responsável Pelo que eu falo Não pelo que o outro ouve E isso é Perigosíssimo Então Eu tenho que ser Eu tenho que ser Super claro Na forma de ensinar Mas ainda assim Eu não sou Eu não sei Como que a outra pessoa Vai receber E o que ela vai fazer E o que ela fizer Dependendo de como ela fizer Vai reverberar em mim Vai bater em mim De qualquer forma Bate aqui Rodrigo Peço um pouquinho Então assim Eu tenho que ficar Atento com Com a maneira De transmitir Essas informações E eu tenho que ficar Atento principalmente Com a minha saúde Física Mental Energética Eu tenho que estar Em equilíbrio Eu só consigo transmitir Aquilo que eu tenho E eu tenho que bloquear Minha casa Da maior forma possível Outro dia Eu estava gravando Meirem aqui Com vocês Foi o dia que aconteceu De passar viatura E helicóptero E tal Que eu falei Cara, preciso abandonar Porque o negócio Está feio aqui Na sequência Na sequência Assim O Pedro O Pedro Pedreira Dos Cristais Me mandou Uma mensagem Cara Você trabalha Com alguma energia Em formato De cervo Eu falei Por quê? Eu quero te perguntar Por quê Antes de te responder Ele falou Porque na hora Que você falou Que estava dando Problema na sua casa Essa energia Foi tão forte Que eu consegui Sentir daqui Aí eu mandei Eu mandei foto Para ele Das imagens Que ele faz Não pelo comportamento Dele Mas eu tenho Que ajudar Ele a pensar Se você toma Esse caminho Acontece isso Se você toma Esse caminho Acontece isso Como que você Quer se comportar É sua escolha Não é minha Mas assim que ele Se comportar Eu sei que Eu participei Eu ajudei Ele a pensar Sobre aquilo Então eu tenho Que ter as minhas Ferramentas De psicólogo Para lidar com isso De repente Recorrer até Com uma pessoa Mais velha Às vezes Mano Susan me ajuda Por favor A Susan tem A idade dela De luxaria Eu tenho que ter Alguém Para me dar Esse respaldo Também Porque às vezes Eu posso não dar Conta Assim como um psicólogo Tem um supervisor Eu tenho que Me identificar Eu tenho que saber Quem eu sou A Pri me chamou Outro dia André Seu aterramento Está tudo bem Você está cuidando Disso Eu falo assim Não, não, beleza Eu sou adepto Do fio terra Então assim A gente tem que Pensar Em como que a gente Ou como que a gente Está cuidando Da nossa energia Porque senão Vai resvalar na gente A gente adoece E a gente não Transmite nada de saudável Para o grupo Que está abaixo da gente Eu tenho tanta coisa Para falar Só dessa fala Do André Eu vou tentar Não ser muito Longo Ele falou Da responsabilidade Do que Que o professor O mentor Fala E aí eu vou falar Da responsabilidade Do professor Você tem ali No meu caso Eu sou professor Um pré-adolescente Um adolescente Se você está Naquele dia Nervoso E você Ofende esse menino Isso é quase Uma maldição Na cabeça dele Eu já vi Alunos meus Que vieram para mim E falaram assim Nossa professor Aquele outro professor Me chamou de burro Falou que eu ia ser Um fracassado E que não sei o que Eu estou aqui Tentando conseguir Melhorar Estou abrindo Minha barbearia Que não sei o que Mas aquilo foi Uma maldição Na cabeça dele Pode falar Robson Depois eu continuo Maldição Maldição para quem é fraco E aqui Eu não vou ser Nada Politicamente correto Eu fui o cara Que entrou na academia De Kung Fu Meu professor Olhou para mim A cara e falou Não dura duas semanas Eu fui o único Que se formou mestre Na linha dele Tá Então Ah mas Você é um caso À parte Meu amigo Se você não se fizer Um caso à parte Você vai ser um derrotado Para o resto da vida Em ocultismo Não existe Essa conversa De vamos passar a mão Na cabeça do aluno Porque ele é um coitadinho Meu amigo Só entra Quem é forte E se você não for forte O suficiente Para se manter Não vai ter muito O que fazer por você Infelizmente Uma colocação boa Essa é uma parte boa Porque a pessoa Tá entrando Em gênero Número e grau O ocultismo Ela tá querendo Ser alguma coisa diferente Porque se ela não Não for Ela vai ser mais um Guiado pela Matrix E outra coisa E outra coisa É legalzinho Essa visão De que Ah Tem que ser Para todo mundo Educação sim Absolutamente Agora O ocultismo É para todo mundo? É Só nem todas As pessoas Estão prontas Para ele Vamos Vamos colocar Dessa forma Pode falar André É É Que eu concordo Tão De uma forma Tão interessante Com isso Tão legal Porque assim Tem gente que se diverte Nadando em piscina olímpica Tem gente que gosta De nadar no oceano Que é absurdamente Mais profundo Tem gente que fala Assim Não Eu quero Montar um submarino E Me afundar No oceano Conhecer o mais fundo Tem gente que é rica E que eu afundo Não O submarino implode E o cara morre lá Lá embaixo Porque não se preparou direito Mas tem gente Que se diverte Em lava pé Tem gente Que gosta De deitar Numa pocinha d'água E falar Pra mim Isso daqui Tá ótimo Que é o que a gente Tá falando De mediocridade E não é De uma forma Ofensiva É simplesmente Cara Você vai chegar aí Você vai continuar Soprando canela Acendendo incenso Em casa Dando banho No seu cristal O cara vai ficar feliz Pra caramba Com isso Tem cara Que vai querer Ir pra um ritual E vai querer Sentir Ouvir Os cascos Do Deus Entrando no seu ritual Porra Isso daí Assusta pra caramba O filtro natural Já acontece aí Na primeira incorporação Cara Você vai de calça marrom Porque você vai se cagar E você não quer Que os outros vejam Então assim As coisas vão Aumentando Elas vão subindo E assim Poucos chegam Lá na frente Né Eu entendo Quando o Rodrigo Fala assim Que você tem Que tomar cuidado Porque o Rodrigo Lida com criança No ocultismo Você tá lidando Com adultos Tecnicamente Mas alguns Vem com A estruturação Mental Muito infantilizada Muito fantasiosa E aí O cara vai O cara vai achar Que é poça d'água Mas na hora Que aparece o negócio Pra ele O cara Tem que tá De calça marrom Olha Essa dobradinha Que a gente fez Aqui é tão interessante Porque eu tô mostrando Como que é o público Em geral E vocês veem e falam Isso aqui é o ocultismo Isso aqui não é pra todo mundo Tem que ser mais forte Do que isso Você tem que ser forte Não é qualquer coisa Que vai ser uma maldição Pra você Você tem que tá Num nível Mais forte Numa vibração Mais alta Porque senão Não adianta Você ficar Fazendo proteção Pode falar Ross É que você Tocou num ponto Onde eu vejo Supostos ocultistas Tudo Ai Eu fui atacado Ai Não sei o que Ai O professor Gritou comigo Respira Vai lá Marcelão Acontece Essa parte Acho que A gente fechou Com chave de ouro Mesmo quando a gente Fala do ritual básico Tem gente lá no meio Que quer tá só curioso Tipo O cara gosta de cabala O cara quer história da arte O cara quer ler a hermetismo E às vezes tem um monte de gente Que nem faz ritual nenhum O cara às vezes Só acende uma velhinha E pede uma Uma janta De um restaurante diferente Só pra comemorar Mas só do cara tá marcando Aqueles oito rituais do ano O cara entender A passagem inteira O cara conectar com o egregor E tal Meu A gente tem um milhão De relatos da galera Que fala assim Pô A minha vida mudou pra melhor Então só esse Esse pouquinho a mais Já ajuda E aí como o André falou Aí o cara vai um pouquinho a mais Aí tem gente que quer E fala Pô Eu quero ir no terreiro de umbanda Aí o outro cara fala Putz Deixa eu fazer isso aqui Deixa eu fazer uma mentoria Até o cara virar e falar Quero fazer uma mentoria com o Robson Pra chamar um enoquiano Pra ver qual é que é Então acho que tem espaço Pra todo mundo E foi muito legal A gente poder abordar Tudo isso aqui hoje Foi Foi bem 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 legal Deixa eu ver Por onde eu começo Robson então Suas considerações E como é que a gente faz Pra fazer mentoria com você Bom Pra começar Minhas considerações Eu quero dizer que Cara É um assunto tão extenso E tão legal de conversar Que a gente saiu De assunto de mentoria E ficou falando De educacional O tempo todo A gente não conseguiu Manter o papo Da mentoria A gente acabou Levando pra outro Outras questões Educacionais Mas não tem como Falar de mentoria Sem falar disso E eu coloquei Um assunto na mesa E eu não vou tirar da mesa Que é abuso De autoridade Dentro de ensinamento De magia Sugiro pra pauta De um próximo encontro Ah isso a gente Pra quem estiver curioso Eu falei sobre isso Num negócio Tem sido assim É Árvore da morte Como você detectar Charlatões e seitas E aí eu entro Bastante nisso Porque acontece muito A gente tem umas Mentoria de instagramers E não sei o que Lá que no fundo O maluco dá no final Tem o caso do cara Que foi expulso Da própria ordem De tão incapaz Que era E a gente começa Casos atrás e casos Abuso das meninas Querer ensinar magia sexual Mano É um show de horror Então você que tá assistindo A gente Cara Pelo amor de Deus Vai fazer Quer fazer magia Quer aprender magia Quer entrar numa ordem Não sei o que Pesquisa Cara Tem 490 pessoas Que a gente entrevistou São os caras Que a gente confia Se o cara pisa na bola E faz uma cagada A gente apaga a entrevista Dos filha da puta Então vocês não vão achar Já teve caso De gente que a gente entrevistou E que cagou depois Então pelo menos Os que a gente tá colocando Dá uma olhada Nas playlists Vê essas pessoas Procura aí um mentor Porque é um negócio sério Cara Toma cuidado Em quem é que você tá colocando A sua cabeça A sua ori Sua vida espiritual Em cima cara Porque você tá entregando A gente já conhece casos assim Tipo pai de santo Que você vai lá E o cara faz a quartinha Pega teu Enjo da guarda Sequestra o cara Literalmente Deixa a quartinha Com os mentores Escoechu do cara Lá no terreiro Então todo tipo De picaratagem Charlatanice E com a internet Com o Instagram Com o Tik Tok E tal Só tá ficando pior Então hoje em dia Ao contrário Antigamente não tinha mestre Não tinha professora Era difícil achar alguém Hoje em dia Tipo é difícil achar alguém Porque o que antes Era nada Agora é lixo Então pelo amor de Deus Só presta atenção Se servir Pega as pessoas Que a gente entrevistou Mas toma cuidado Com quem você vai Escolher pra seguir Porque isso que o Robson Falou é muito sério De abuso Pronto Agora pode dar Suas considerações Quem quiser Quem tiver coragem De querer buscar Um caminho mais tradicional Fazer Sem querer inventar Muito a roda Seguir o que os Grimórios Ensinam Vai lá Robsonbelli.com.br Vai ter todos os meus projetos Ali Entra em contato comigo Conversa comigo Porque Eu não sou muito mecânico Nessa parte Se a pessoa quer Alguma coisa comigo Ela tem que vir até mim Mas se você já quiser Entrar de cabeça Nesse mundo de magia Grimorial Secretum Secretorum .com.br E Bom O que eu tinha pra dizer Hoje Basicamente é isso Muito obrigado a todos Acessem também O Morte Súbita Muitos textos legais Toda a galera que tá aqui Fazendo um jabá do Thiago Também Desculpem até prolongar Mas tem o que fazer É isso aí pessoal Um abraço pra todos vocês Maravilha André Corrêa Posterações finais Então Sobre essa questão De abusos Na Nermetismo Agora Saiu um texto meu Sobre isso Hipersexualização E o abuso Na bruxaria Então Então assim Se você Se você Recebe Se você assina O Magen Se você não assina Você está errado Mas assim Vai atrás desse texto Dá uma lida Comenta depois Aqui no Nosso vídeo O que você O que você achou Do texto Vamos fazer Esse assunto Chegar mais longe Porque ele é essencial Porque um mentor Errado Um professor Errado Um falso Sacerdote Errado Pode estragar A vida de uma pessoa A vida de uma família Pode fazer Um estrago Que a gente Não faz ideia Do tamanho Então A gente tem que tomar Um cuidado muito grande Se você Quer conhecer O meu trabalho Se você quer conhecer A mentoria Se você quer participar Da mentoria Nós temos uma turma Sendo fechada Para março A primeira turma Já foi fechada Começa Eu não sei quando Que esse vídeo Vai para o ar Mas começa Dia 9 de fevereiro Então na Sexta-feira Da semana que vem Em março Nós temos outra Mentoria E se essa turma Já estiver fechada Quando você estiver Vendo esse vídeo Entra aqui no André Correia André Correia Tambores .com.br Manda uma mensagem Lá e a gente Conversa sobre isso Tudo E também tem lá O Berço de Palha Ensaios e Reflexões Sobre a Bruxaria Moderna Livro que vai sair Segunda edição Muito em breve Então fica atento Beijo do Gordo Em desconto Rodrigo Lutarque Considerações finais Primeiro começar Falando do Meiren Do bom que é o Meiren Que tem de tudo Nesse tempo Que eu estou aqui Desde a pandemia Eu vi Um monte de coisa Eu fiquei empolgado Comecei Aí você começa A entrar naquilo ali E você vê Meu Deus Eu não sirvo pra isso Aí você vai 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 testando Vai testando De repente Nossa Que negócio legal Aí você vê O curso Cara Isso aqui é pra mim Pelo menos pra mim Foi Aí eu tava Não Achei meu lugar Aqui É isso que eu tô Praticando aqui Toda hora Aí vem um outro Trem ali Muito louco Não sei se vocês Estão vendo aqui Talmaturgia Enoquiana Que assim Explodiu Cabeças Porque Era difícil De entender O Enoquiano Com esse curso Comecei a entender Um monte de coisa E achei o sistema Muito bom Tô experimentando Demais Recomendo Tá Muito Até recomendo Você não sabe Nada Comece aqui Arbatel Vai pro Talmaturgia Enoquiana Depois Porque pelo menos Pra mim Deu certo E agora Estou tentando O A mentoria Do André O berço de palha Eu tava lendo Esses textos Que ele fez Nossa Eles são muito bons Eles vão explicando Assim A bruxaria E Foi Tirando o véu Da minha frente Porque eu não Enxergava nada Então Os textos São claros Eu recomendo O livro O grupo Ali tá Bem interessante De Mentoria É Até assim Sem citar nomes Uma É Uma das mentoradas Ele falou Ah tô saindo De um De um Vou sair Fazer um ritual De tal Não sei o que Você pode me ajudar De repente Ele vem com uma música O André Vem com uma música Completa Ali Pra Foi Fantástico Aquilo Adorei Aquela música Que ele fez Que ele fez E Assim Meiren Você vai aqui Catarse.me Barra TDC Você vai receber Essas revistas Aqui Ah já chegou a nova Já Chegou hoje Chegou hoje Ainda nem tive a oportunidade De ler muita coisa Só dei uma folheada A capa Tá fantástica Aí Eu Como ele O nosso colega Aqui Citou o texto Dele Eu até deixei Separado Com o marcador Que veio Ele tá falando Desse texto Aqui Não é Então E tem também Do Robson Bell Eu tinha até Separado Tem aqui Do Tamo Salskas Que o Robson Citou E tem Do Robson Bell Deixa eu ver Se eu acho Aqui Achei Então Vou ler Tá Assim Já adorei A revista Tá muito Assim Visualmente Trabalho de primeira Marcelo Trabalho de primeira Tá muito bom Pode falar Uma coisinha Marcelo Quem não é assinante Pode adquirir Essas revistas No site da Daimon Pode Daimoneditora.com.br E você consegue Comprar as antigas Se você for do Mayhem Tem desconto Mas você consegue Já tem 22 exemplares E vale muito a pena Colecione Que é Basicamente É a Equinox brasileira Nenhuma outra Revista em português Conseguiu durar tanto E ter Tão conciso E Com tanta qualidade Não é porque A gente que faz Mas é porque Putz É muito legal De fazer De ter Essa galera Maravilhosa Em volta Para poder escolher As matérias Para a gente postar É isso É isso galera Eu só ia falar Do grupo de Telegram Tem um monte De coisa ali Que vai Ajudar Ah Eu quero Cultura Religiões afro-brasileiras Tá lá É isso aí E a partir E a partir daí Você escolhe Porque de lado Tem astrologia Você curtiu Você vai fazer Tem tarot Você curtiu Tem os 3, 4 professores Que a gente entrevistou Ah é bruxaria Eu gostei Ah é afro Vamos a gente Tentar achar um terreiro De confiança Que em banda Virou meio que um circo Mas a Umbanda Ainda está sério Está tentando ali E a gente vai Tentando ajudar O Mayhem É para ajudar As pessoas A acharem Um caminho Dentro do ocultismo E para você Que ficou acompanhando A gente Cara Muito obrigado Não esquece De novo Segue o canal Dá o like Dá uma olhada Nas playlists Essa aqui A gente está chegando Quase na 500 Quinhentésimas Entrevista Estamos quase Com 500 entrevistas Mas de tudo Que é coisa Que você puder Imaginar Então segue o canal Aperta o sininho E a gente se vê No próximo Boteco dos Illuminati